Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula, nós falamos sobre regência nominal, sobre o termo regido, o termo regente, com relação ao nome, substantivo, adjetivo ou adverbo, ok? E eu passei uma atividade, uma tarefa para vocês, até a página 23. Então, iremos corrigi-lo. Na página 19, nós temos o texto Partidos políticos, origem da desconfiança à consolidação da democracia. Então, nós temos agora as perguntas. Número 1. Leia o texto e complete as lacunas com as preposições adequadas conforme a regência nominal estabelecida pela norma padrão da língua. Então, nós temos aqui o surgimento e a posterior evolução dos partidos. Muito bem. Depois, nós temos aqui, estão relacionados ao desenvolvimento. Muito bem. Depois, nós temos consequente extensão dos direitos. Com certeza. Depois, nós temos cidadãos adultos. Desculpa, fundamentada a princípio. No princípio. Depois, nós temos tinha o direito de eleger e a escolha de representantes. Então, ficou dos, ao, dos, no, de e de. Número 2. Pede para você identificar e transcrever os termos regentes e os termos regidos dos exemplos, dos excertos a seguir. Letra A. É possível afirmar que, no período histórico anterior ao século XIX, qualquer referência a alguma associação política. Então, termo regente, anterior e termo regido, século XIX. Termo regente, referência e termo regido a alguma associação política. Então, nós temos dois aí, termo regente, anterior, depois do histórico, e o termo regido, ao século XIX. Termo regente, outro, referência e termo regido a alguma associação política. Na letra B. Era crença comum que os partidos políticos desvirtuariam a democracia representativa, pois eram vistos como a expressão de interesses particulares. Termo regente, expressão e termo regido, interesses particulares. Letra C. Não obstante, no transcurso do século XIX, ocorreu uma acentuada e contínua diversificação da complexidade das atividades governamentais. Termo regente, diversificação e termo regido, complexidade das atividades governamentais. Letra D. A partir de em tempo, os partidos políticos não só foram aceitos, mas também considerados como organizações políticas essenciais para a democracia representativa. Termo regente, considerados e o termo regido, organizações políticas representativas. Número 3. De acordo com o texto, qual é a definição de democracia moderna? Qual é o papel dos políticos em nosso país? Então, a democracia moderna consiste o quê? Na participação efetiva dos cidadãos, na escolha dos representantes políticos. E eles são os responsáveis por tomar as decisões que dizem respeito aos interesses coletivos e públicos da sociedade. Então, o público, o cidadão, elege um político e ele deveria fazer, deveria trabalhar em prol dessa comunidade que o elegeu. São os responsáveis pela defesa e pelo cuidado dos direitos dos cidadãos. Então, seria uma devolutiva, uma devolução da confiança dada para ser representante. Número 4. Explique o título. Partidos políticos, origem. Então, nós temos aqui que os partidos políticos, eles estão relacionados ao desenvolvimento do sistema político democrático. Então, da democracia. E a conquista dos direitos políticos por todos os cidadãos adultos. No caso, tanto para votar quanto para se candidatar. No princípio, apenas uma grande parte dos cidadãos tinham o direito de eleger e também tinham o direito de se candidatar. E a partir do século XIX é que começou a democratização do poder político. E a partir daí, os políticos passaram a serem aceitos e essenciais para a existência de uma democracia. Número 5. Reeleite o trecho e faça o que se pede. Procure o significado do vocábulo destacado no trecho e explique que sentido ele imprime ao contexto apresentado. Então, nós temos aí legitimar. Segundo o dicionário, fazer reconhecer por autêntico um poder, um título. Justificar, nada legitima, uma ação má. Conferir legitimidade a um filho natural por meio do casamento. Então, no contexto, está querendo dizer o quê? Fazer reconhecer como autêntico um poder. Que foi o que os filósofos políticos, o David Hahn e Edmund Burke, fizeram em relação aos partidos políticos. Ajudaram a afirmar a ideia de que eles eram necessários à sociedade. Continuando, então, a nossa atividade, nós temos uma tarefinha aqui da página 22. Leia a notícia a seguir e resolva os exercícios relacionados a ela. Crianças do Vale do Itajaí viram hit da internet com o bordão taca-lipau. Que seria o carro lá, taca-lipau nesse carrinho, Marcos. É um vídeo que foi divulgado e virou hit da internet há um tempo atrás. Aqui nós temos a notícia de 2017, então há três anos. Número 1. Existem algumas informações que são imprecedíveis para que uma notícia seja clara e consiga atingir o seu objetivo principal, que é informar. Pensando nisso, identifique os elementos que respondem às questões do live na notícia anterior. Então, o que aconteceu? Aí nós temos, então, dois primos fazem sucesso na internet. Quem são esses meninos? Os primos Marcos e Leandro. Quando ocorreu o fato? No ano de 2014, com um vídeo feito pelos primos em dezembro de 2013. Onde aconteceu o fato? Na fazenda da avó dos garotos, em Italió, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Letra E. Por que os meninos fizeram sucesso na internet? Porque eles filmaram, eles estavam brincando de carrinho de rolimã, descendo lá uma rua, uma estrada, e um deles usou a expressão, né? Taca-lhe pau nesse carrinho. Marcou velho, né? E acabou caindo no gosto das pessoas. Tanto pelo linguajar, pelo sotaque, né? E pelo jeito que se expressou, né? Que os garotos se expressaram, né? Dizendo para acelerar, para mais rápido, tá? Número 2. Considere esses dois enunciados. O primo mais velho pediu ajuda ao primo mais novo. O primo mais velho pediu ajuda para o primo mais novo. Letra A. Identifique em qual dos dois contextos há ambiguidade. Ou seja, possibilidade de mais uma interpretação para a frase apresentada e explique o porquê da sua escolha. Né? Então, nós temos ambiguidade no texto 2. O primo mais velho pediu ajuda para o primo mais novo. Ele pode ter pedido ajuda para o primo, né? Eu paro diretamente para o primo. Ou ele pediu ajuda de alguém para ajudar esse primo. Entendeu? Então, o primo mais velho pediu ajuda para o primo mais novo. O primo mais velho pediu ajuda para alguém diferente para o primo mais novo. Ou ele pediu para o próprio primo. Tá? Compreenderam, né? Letra B. Denunciado apontado como ambíguo, identifique nos dois sentidos possíveis a função sintática dos termos que provocam a ambiguidade. Então, no primeiro sentido, denunciado, né? Ajuda é o objeto direto do verbo pedir, né? Para o primo mais novo. Né? Quem pede ajuda, pede a ajuda de alguém. O objeto indireto é o verbo pedir. No segundo sentido, né? Ele pediu ajuda para o primo mais novo. Então, aí seria o objeto direto, né? Que pediu ajuda de alguém. Que pediu ajuda a alguém. Alguém. Entendeu? Por hoje é só. E então, nos veremos na nossa próxima aula. Ok? Um grande abraço. E até mais.